Olá, meus queridos! Olha, eu olho aqui de novo e eu vim mostrar pra vocês essas duas lindinhas que a gente comprou lá no Grameira, nessa visita que a gente foi conhecer ele lá. Chama Grameira, lá é tudo folhagens, foi no vídeo anterior que eu mostrei pra vocês. A gente só trouxe essas duas. Essa daqui tá meia feinha, tá vendo? Mas ele fez um precinho muito bonzinho e fez um precinho muito bom, aí a gente levou. Ele fez os dois, olha, acabou saindo acho que 18 reais ou 19 reais. 18, saiu 9 reais cada um. Olha como ela tá linda. Muito bonitinha, né? Ainda não sei ideia dessa daqui, nem dessa daqui, mas eu achei elas muito bonitas e eu trouxe. Aí logo eu vou tirar ela daqui desses vasinhos, né? Porque elas já estão grandes, olha. Já estão grandes pros vasinhos. Ah, e essa daqui, olha só. Ainda tá com um filhote aqui, olha que linda. Então foi só essas duas, gente. O vídeo é rapidinho, foi só... Ai, caiu uma folha, olha. Já vai virar um bebê. O vídeo foi rapidinho. Vou finalizar ele aqui. Deixa aí o like se você gostou do vídeo. Dedo sujo de terra, porque eu tava plantando, olha só. E compartilha se puder. Se inscreve no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Beijo a todos, todo mundo com Deus. Até o próximo.